Esta exposição que eu farei, ela tem um caráter dúplice que consiste no seguinte, por um lado, o que falarei sobre humanismo, sobre história da modernidade, sobre, vamos dizer, história do conhecimento nesses últimos séculos, representa o desenvolvimento daquilo que venho expondo privadamente em alguns cursos, para meus alunos e, em alguma medida, também para meus leitores. É um desenvolvimento daquilo que tratei nos cursos, o destino do humanismo e os livros da vida. Então, reflete um caráter relativamente avançado desse tipo de questionamento que vem me fazendo, acerca das raízes do mundo em que vivemos. Por outro lado, é necessário que esta comunicação tenha um caráter um pouco mais introdutório. Eu não posso supor que vocês, nem absolutamente ninguém, saiba de saída as bases desde as quais estou falando o que falo. Então, se por um lado, irei esticar algo do que já vinha trabalhando antes, por outro lado, tentarei fazê-lo de modo compreensível e, espero que, atraente para quem ainda não está familiarizado com esses assuntos. Para quem talvez não tenha ainda muito trato com temas relativos ao humanismo, ao renascimento, à história, vamos dizer assim, à sociologia do conhecimento no fim da Idade Média, e a alguns elementos de crítica literária que vêm me lançando mão. Afinal, toda essa investigação surgiu de uma proposta de leitura do Fausto de Goethe como uma espécie de movimento modelar de crítica do que vem chamando de projeto humanista. Bom, a fim de atender esse caráter duplo, ou seja, de dar um passo adiante e, ao mesmo tempo, olhar um tanto para trás, eu elegi por tema essa confluência entre dois fenômenos que, a princípio, parecem apartados, até mesmo disparatados, se não opostos. Um é o desenvolvimento da filologia na modernidade. das técnicas modernas da pesquisa erudita. De outro lado, uma certa visão da, uma certa, pode-se dizer, antropologia humana, antropologia filosófica, perdão, que passa a valorizar aquilo que antes não era tão valorizado nos tratados médicos antigos, nos tratados medievais de ética, que é o chamado temperamento melancólico. Pois bem, a meu ver, a determinado ponto da história, e há vários livros célebres que ilustram isso, esses dois movimentos se encontram. E eu considero esse encontro bastante sintomático de uma meta geral, digamos assim, pelo menos suposta, pelo projeto humanista, e, ao mesmo tempo, considero algo suficientemente, como posso dizer, introdutório, ou talvez até mesmo chamativo, para pessoas que, talvez, não tenham ainda tanto contato com esses autores, essas bibliografias, ou que não tenham, talvez, pensado muito a respeito desses temas. Pois bem, dito isso, eu gostaria de observar que, ao falar de humanismo, tendemos, muitas vezes, hoje em dia, a tomar o humanismo de imediato na acepção de uma espécie de pensamento 100% imanente, ou seja, um tipo de cosmovisão que se fecha no cosmos puramente histórico, que se fecha na faixa de existência humana apenas temporal, apenas espacial, e que, se é que não combate diretamente, de maneira pesquista, a própria ideia de transcendência, divindade, etc. Embora essa seja a acepção, talvez, mais usual, quando se fala, hoje em dia, nos debates sobre humanismo, essa é uma percepção já muito derivada, muito posterior, historicamente recente, até, acerca do que caracteriza, quais são as raízes do humanismo. Há também uma visão um pouco mais frouxa, pela qual se pode falar, por exemplo, o humanismo de, sei lá, de Santo Alberto Magno, ou o humanismo de Machado de Assis, ou seja, está se falando aí, por uma derivação semântica, de uma, apenas uma certa visão humana e de valorização do ser humano e de, e a proposição de um certo ideal humano que se pode encontrar nesse autor, naquele, etc. É um famoso estudo, até, cujo título é O Humanismo de Santo Tomás de Aquino. E, bom, ninguém irá, a não ser com muitos panos quentes, sugerir que Santo Tomás de Aquino se insira em qualquer corrente de ideias que se possa sequer vagamente chamar de humanista. Mas se utiliza o termo dessa acepção que acabei de dizer. A acepção, digamos, historicamente mais precisa, embora ela date do século XIX, é um termo, digamos, da erudição alemã do século XIX para se referir ao que se passou no Trecento, no Quatrocento, e no Cinquecento, mais ou menos esse período do século XIV a XVI, principalmente, na Itália, esse termo, embora ele seja posterior, ele faz jus a algo das raízes do que se pode compreender mais especificamente como o humanismo. A motivação mais remota para que determinados autores se vissem e se referissem tantas vezes como homens de letras, literati, de maneira que até hoje falamos de maneira ainda assim algo recorrente, um homem de letras, uma pessoa dedicada às coisas do espírito, etc. O motivo mais imediato para que determinadas pessoas tenham passado a fazer isso é o fato de que elas começaram a valorizar, a dar um tipo de valorização que havia, que elas consideravam inédita ali na vizinhança histórica e que iam encontrar apenas na antiguidade, mas que, na verdade, não era tão inédita assim. Mas, bom, isso reflete o modo como essas pessoas se viam, o modo como um pico dela mirando ou ela se via. Pois bem, elas valorizavam justamente as letras humanas de maneira especificamente grave, digamos assim, bastante pujante, com uma pujança que antes, na vizinhança histórica ali, fim da Idade Média, estava ausente. Então, assim, essa valorização das humana e literae, humana e literae, se eu preferi pronunciar reconstituído, representava, sim, algo relativamente novo. Isso dependia de uma bipartição muito importante, que já era de praxe nos escritos pedagógicos medievais, algo que você vai encontrar nos intelectuais da Baía de São Vito, vai encontrar no Didascale, como você vai encontrar mais recuadamente Cassiodoro, ou seja, no conjunto, assim, digamos, da tradição eclesiástica, uma divisão entre letras humanas e letras divinas. Então, começa a se constituir sobretudo nas cidades estados, nas pequenas repúblicas abertas ao comércio marítimo na Itália, começa a se formar uma grande consciência de que se estava a fazer algo absolutamente novo, segundo pensavam, absolutamente novo em matéria de estudo das letras humanas. Qual é a raiz imediata dessa impressão que tem de verdade, digamos assim, que também tem de falsidade? Bom, a raiz mais imediata, e eu irei fazer um resumo muito brusco aqui, é o seguinte, mais ou menos até a altura do século XI, início do século XII, o centro da formação intelectual dos indivíduos que se propunam a ser, digamos, publicamente intelectuais, que era basicamente que era clérigo, o centro da formação era o conhecimento direto das fontes da língua latina, acompanhado da compreensão profunda do funcionamento estrutural da língua latina, e com uma apreciação no mínimo, vamos dizer, um pouco refinada dos traços literários apresentados por esses textos, a partir dos quais se passava a uma meditação acerca dos modelos humanos ali supostos, acerca da moralidade humana, acerca, vamos dizer, da destinação final de todos nós. A isso tudo, a esse conjunto extremamente abrangente de estudos que tomava por base os textos clássicos, sobretudo em Virgílio, se chamava simplesmente gramática. É curioso que alguns autores colocam isso como uma peculiaridade medieval, mas se olharmos um pouquinho, melhor, na antiguidade já havia, sim, já algo dessa percepção, e alguns autores até colocavam graus de estudo gramatical, já supondo nessa escala justamente essa visão muito abrangente em que na gramática entraria, por exemplo, algo que hoje nós chamaríamos de crítica literária, que hoje nós simplesmente não vemos como uma coisa ligada ao gramático. Não, gramática é, digamos, uma descrição normativa do funcionamento da língua, vamos dizer assim. e esse quase oxímoro descrição normativa responde por boa parte das discussões históricas que houve desde o século XVIII acerca de como se deve fazer gramática. Ah, não, deve só descrever aquilo que ocorre, ah, não, deve preceituar como se deve falar e escrever, e assim por diante, mas é uma discussão que nos escapa aqui. mas, por exemplo, já numa gramática grega de Dionísio de Alicarnassus falava de algo nesse sentido, que os graus mais altos do estudo gramatical são graus muito refinados de interpretação, e já entraria em algo como a estilística, a literária e assim por diante. Pois bem, essa é mais ou menos a visão, estou sendo aqui muito, que vocês encontrariam no João Salisbury ali, vamos dizer, nessa altura da virada da chamada alta idade média para a baixa idade média, mais ou menos, vários autores ali na virada do milênio, seja um século para trás, seja um século para frente. E o que acontece? Isso você encontrará até numa, você pode ver essa mudança de ênfase num célebre casal, por exemplo, o Pedro Abelardo, o dialético, como se dizia, filósofo, não era, muitas vezes, o termo técnico corrente, naquela altura histórica do século XII, falava-se o dialético, e isso importa aqui para a gente. Era o dialético mais famoso da Europa naquele período, e tal. Ele teve, eu creio que vocês saibam, um rumoroso caso com a futura abadeça do paráclito, Heloísa. E, bem, Pedro Abelardo representava um novo tipo intelectual por muitos motivos, não dá para começar a discutir isso aqui agora sem a gente, sem, enfim, assustar muito o andamento da coisa, mas Pedro Abelardo representava um novo tipo intelectual entre outros motivos pela ênfase que ele viria a dar à dialética, quase que em detrimento da gramática, gramática entendida nesse sentido que eu acabei de lhe dizer. Então, começa a se delinear ali uma espécie de guerra civil nutrível, uma arte liberal se sobrepondo à outra. Então, há um domínio da gramática num certo período histórico do medievo, começa a se sobrepor a um domínio dos instrumentos da dialética. isso implica uma série de mudanças acerca do modo como se ensinava, do modo como se aprendia e assim por diante. Só para dar aqui um exemplo muito rápido, uma aula, uma aula em geral de teologia, por exemplo, numa turma universitária naquela época era basicamente constituída de uma léxio. O cara chegava, ele ia ler, digamos, pegar algo absolutamente incontroverso como a sentença de Pedro Lombardo e iria, vamos dizer, desenovelar um comentário àquele texto. Pedro Lombardo foi um dos primeiros, senão o primeiro, a substituir isso por um método de disposição sistemática, ou seja, você dispõe determinadas bases, você dispõe dos princípios daquela ciência e a partir desse princípio você começa a desembutir, a extrair elementos a mais por meio das ferramentas do confronto dialético. uma mente um pouco mais tradicional sobre o aspecto, embora pelo menos um biógrafo de Pedro Abelardo deixe claro hoje o quanto Abelardo teria aprendido, inclusive absorvido parte do vocabulário criado por Heloísa, frente a Heloísa parecia uma figura um pouco mais tradicional. Ela muito provavelmente, se não certamente, tinha uma cultura literária muito maior que a de Abelardo, conhecia de trás para frente os clássicos mais citados até o autor histórico, sobretudo, talvez, Ovidio. E ela, sim, tinha uma certa da formação tradicional sobre uma formação basicamente gramatical e não tanto dialética. Bom, isso levaria, digamos, o desenvolvimento dessa nova percepção, digamos, pedagógica, repetida ali na conduta de um Abelardo e outro, isso levaria a um afastamento mínimo a uma levou a que muitos colocassem em parêntese os estudos literários a ponto tal que, como arquissabígulo, extremamente mencionado, nós sempre damos risada ao ler alguma peça satílica de Erasmo, debochando desse tipo de coisa, então, levaria a um relaxamento no trato da língua latina que a língua até cairia em uma condição bárbara muitas vezes. Mesmo, você não precisa saber muito latim para pegar um texto de, digamos, mesmo um texto absolutamente correto e no qual se reconheça que há algum estilo, digamos assim, de Santo Tomás, e você comparar o que se escrevia dois, três séculos antes, a distância é grande. Se você comparar com o que se escreveria em latim da linha dois, três séculos, se escreveria para o outro lado, aí a distância é maior ainda. Porque no Renascimento ainda houve essa mudança que não foi, não passou sem debate de uma preferência, digamos assim, por vigília para uma preferência por um modelo como Cícero, um latim muito mais rebuscado, com uma estrutura de sentenças clausulares bem complexas, enfim. Então, bom, isso geraria um terceiro, um segundo movimento em reação, que seria o daqueles educadores, daqueles escritores, daqueles tratadistas que diriam, não, pera lá, nós precisamos compreender melhor a língua latina, compreender os processos estilísticos da língua, nós precisamos compreender as fontes, esse é um detalhe fundamental, as fontes das letras humanas, já que elas, nelas estão as ferramentas com as quais pensamos, com as quais construímos as nossas obras. E, por motivos, outros motivos históricos começam ali a prevalecer, por exemplo, ali nós temos a era das chancelarias, então era muito importante a comunicação diplomática naquele momento, era muito importante a atividade política pública na Europa se robustece, mais ou menos à altura do século XIV, sobretudo nesses estados um pouco mais livres como se encontrava na Itália, então a oratória ganha uma dimensão que não tinha tão claramente antes fora do púlpito. A oratória era algo reservado para momentos bem específicos e quase todos eles ligados à religião. e nós temos também ali uma ênfase muito grande na prática de reagir cartas, muitas cartas privadas, ou seja, nós temos um certo cenário histórico que favorecia, se é que não mesmo, exigia o domínio das técnicas retóricas. Então, de certa maneira, a preferência que se começa a dar, vamos dizer assim, à retórica naquele cenário, em contraposição àquela preferência pela dialética, ela atende a essas condições históricas e, mais ainda, reflete uma estranha busca de autoconhecimento a partir do conhecimento histórico dos textos. Isso marca algo relativamente novo. É claro que nós tínhamos, por exemplo, na discussão, a gente vai pegar, os santos padres da igreja, eles podiam discutir muito qual é a lição, como se diz no estudo de línguas, na filologia, de uma maneira geral, qual é a lição correta de um determinado texto. Essa passagem é assim ou é assada? E aí, fulano dirá, por isso, por isso, por isso, essa daqui é correta, outro não, por isso, por isso, por isso, a outra é correta. Então, qual é a lição correta desta passagem aqui, digamos, do evangelho de São Mateus? Então, muitos padres tiveram que se haver com essa questão. Então, averiguar ali qual é o texto correto e utilizar para isso algumas ferramentas de crítica textual, ainda mais naquela altura ali, na época de São Jerônimo, que o livro começa a ter uma certa conformação similar ao que hoje nós entendemos por livro. Então, esse tipo de preocupação não era completamente estranho, mas a preocupação com você estabelecer a história de um texto e buscar, idealmente, a sua versão original e, através disso, buscar conhecer algo acerca do seu próprio meio, acerca do si próprio, etc. Isso é um novo tipo de paixão intelectual, vamos dizer assim. um tipo de paixão intelectual que não era usual aos clérigos. Até porque boa parte desses intelectuais agora não são mais clérigos, são, vamos dizer assim, são leigos, geralmente, a serviço de alguém que tem dinheiro, se é que não são eles próprios nobres que têm dinheiro ou então grandes comerciantes. e que, portanto, desenvolve esse tipo de interesse absolutamente peculiar pelas letras humanas. E é nesse, é nessa conjuntura que a gente tem de pensar para tentar se situar um pouco melhor quando se fala de humanismo e não saltar logo diretamente para essas percepções um pouco mais recentes e nem sempre corretas que temos acerca do fenômeno. Então, esse tipo de investigação acerca das lições mais corretas de um determinado texto, do que é ou não a autoria devida e o que é a autoria indevidamente atribuída a um determinado autor. Então, é curioso que aquele período ali, talvez, sobretudo do século XV, mas muito também do XVI, o período em que se passa a fixar um monte de novos textos da antiguidade, seja também um período em que começa a surgir um monte de textos falsificados, falsificações. também a era dos grandes falsários, os caras tinham quase que um gozo em fazer um texto perfeitamente falso para que outras pessoas eruditas não conseguissem, olha, eu venci aquele cara, ele não é um crítico textual tão bom quanto eu, isso é bem curioso. Pois bem, esse tipo de postura em relação ao conhecimento a partir da fixação histórica de textos com um relativo afastamento de especulações, vamos dizer, filosóficas no sentido mais estrito, bem, isso levaria, isso estaria na base de uma série de embates que já autores do século XVI, mas sobretudo do XVII, nas chamadas guerras de religião, um período ali de desdobramentos da reforma e da contrarreforma, esse movimento estaria na origem de uma série de ferramentas empregadas por contendores, por polemistas, por apologetas do catolicismo ou do protestantismo em suas mais diversas vertentes, acerca de como interpretar o texto bíblico. Boa parte dos problemas que nós herdamos e que até hoje nós, em alguma medida, discutimos, foram, se não criados, mas, sim, muito aproveitados no contexto dessas discussões. e a própria visão, a própria tentação de procurar, vamos dizer, um Jesus histórico de maneira sistemática, como se viria falar, data mais ou menos desse período. Alguém pode chegar e apontar, tal autor no século tal disse que, na verdade, Jesus que existiu de fato não teria se conduzido dessa maneira como aqui está narrada aqui, sei lá, neste passo do Evangelho de São Lucas, etc. Mas, está ausente aí o caráter sistemático do procedimento, o caráter sistemático da indagação que só vai se desenvolver nesse período, porque começa a se desenvolver a partir desse tipo de investigação que tomava por modelar a investigação de textos da Antiguidade, de um bom estabelecimento, digamos, de um texto de título nível, você começa a empregar o mesmo tipo de ferramenta para dizer que, olha, este texto aqui bíblico é um escurro, isso daqui é um acréscimo indevido que os padres fizeram, ou dizer, oh não, esta versão aqui hebraica está incompleta, é preciso ver tal códice, trazer de lá tal passagem, e isso altera a interpretação de uma determinada outra coisa, digamos, uma remissão do Novo Testamento ao Velho e assim por diante. Então, começa ali a se delinear o que no fim do século XVIII, ao longo, sobretudo, do século XIX, nós viríamos ser o terreno próprio, vamos dizer assim, o reino cultural se quiserem espiritual dos filólogos. A filologia, de uma maneira geral, ela remonta à antiguidade, essa designação paralela, digamos assim, à designação de filósofo, no caso, a designação para aquele que é amigo da palavra, ou amigo dos textos, ela tem uma extensa tradição que não convém tratar, mas quase seguramente, se não seguramente, podemos dizer que a era de ouro, digamos assim, da filologia passado, digamos, as contribuições pontuais de determinados escritores, sei lá, o que Aulo Gélio disse sobre o que ouviu e tal lugar registrou nas noites áticas, ou o que, sei lá, Erasmo fez ao estabelecer o modo como nós hoje editamos textos gregos, talvez, vocês saibam, talvez não, que essa questão, o tipo de assento que hoje nós encontramos nos textos gregos editados, o modo como se escreve as minúsculas, nada disso existia em texto da antiguidade, era tudo um maciço, compacto de letras maiúsculas sem separação de palavras. Então, todas essas técnicas didáticas, técnicas até mesmo tipográficas foram desenvolvidas ali à altura de Erasmo, se não pelo próprio Erasmo, mas, enfim, essas contribuições, elas, embora muito importantes, elas não têm o caráter sistemático que viria a assumir a filologia nesse período do século XVIII para o século XIX, sobretudo, na Alemanha ou nos autores de língua alemã, de uma maneira geral, que lançariam as bases, até mesmo o que a gente tem de hoje como filologia românica, o que se desdobraria, vamos dizer, com outro caráter que não me interessa discutir aqui, o que chamamos hoje de linguístico, embora a filologia ainda exista enquanto tal, seja praticada enquanto tal, e pessoas se designem filólogos, filólogas e não linguistas, mas, bem, o que acontece? A filologia, ela, ela, vamos dizer, ela incorporaria três princípios que antes estavam mais ou menos dispersos, isso teria algumas indicações curiosas, um primeiro princípio seria o princípio comparatista, o princípio de você tomar um determinado fenômeno sobre análise e prosseguir a análise por meio da comparação desse fenômeno com o outro, no caso, fenômenos de natureza linguística, então, por exemplo, você nota uma determinada raiz de certa palavra, nota que ela tem uma semelhança com a raiz de uma outra palavra e uma outra língua, e começa a se questionar, né, acerca, opa, por que isto é dessa forma, né, existe algum, houve algum contato aqui, houve um transporte de uma palavra para outro, para outro idioma, sei por ver, né, o comparatismo é o que está na base da filologia sistemática do período moderno, e por extensão, está na base, e este é um ponto muito importante aqui da minha exposição, está na base das ciências humanas em geral, ciências humanas, talvez, seja óbvio para vocês, mas é necessário dizer, ciências humanas, como nós entendemos, não existiam antes do século XIX, elas são mais ou menos contemporâneas da própria departamentalização do saber em departamentos universitários, né, e você tinha antes, era, é, certos agrupamentos, às vezes mais, é coeso, às vezes menos, de certos saberes, mas você não tinha uma área específica chamada, sociologia, não existia psicologia, não existia, é, é, literatura, ou sei lá, estudar letras germânicas, simplesmente não existia, por mais que pessoas tenham antes estudado livros escritos em língua alemã e tenham comentado alguma coisa a respeito, mas isso não é ainda, digamos, germanística em sentido estrito, não é, não é, Pois bem, então a constituição das ciências humanas se consuma no século XIX A própria disciplina histórica, já ele falar disso, se consuma no século XIX E tudo isso advém dessa espécie de ciência humana, de metaciência humana, vamos dizer assim Aquela filologia era uma espécie de guarda-chuva que amparava, que abrangia uma série de tendências de estudo Tendências de estudo mais particulares, mas que ainda não haviam se destacado desse tronco comum Que era a filologia Há um autor, quem quiser depois se informar um pouco a respeito, James Turner Que dedicou bastante tempo a entender esse processo E certamente se pode aprender muito com ele, James Turner Pois bem, daí a própria vivência do critério comparatista nas ciências humanas, de uma maneira geral Até hoje, por exemplo, início do século XX, até meados do século XX Nós tivemos uma grande ênfase, uma grande fluorescência, melhor dizendo Da chamada literatura comparada Que era o ramo dos estudos literários Que havia ali começado a se manifestar na virada do século Que criou uma moda de, por exemplo, você escrever histórias comparadas de duas literaturas Digamos, escrever uma história da literatura inglesa paralela à história da literatura francesa E, por exemplo, tem um autor, Paul Hazard, que é muito conhecido pelo seu livro Sobre a crise da consciência europeia Mas ele era um típico comparatista Professor, crítico literário, historiador da literatura Que inclusive chegou a escrever livros com esse tipo de teor Então, você até hoje Quando vai se esforçar para compreender a peculiaridade de um determinado autor De maneira mais consciente ou menos consciente O que você está fazendo é comparar esse autor com outros Aí vai depender do critério da comparação Um critério cronológico, um critério estilístico Um critério de certo traço de psicologia que você encontra ali Para explicar, talvez, ou para iluminar algo de um determinado período histórico E assim por diante Mas é um critério comparatista E que tem sua origem, repito Nesse desmembramento das ciências humanas particulares No tronco maior da filologia Na passagem do século XVIII e do século XIX Então, esse é o primeiro princípio que herdamos O princípio comparatista Um segundo princípio É aquele que poderíamos chamar de princípio histórico Que teria um desenvolvimento um pouco mais lento Mas que remonta a essas tendências De que lhes falei há pouco Já no período, digamos, do Renascimento Havia uma visão muito robusta Uma busca muito acentuada por aquilo que seria A visão histórica dos textos A evolução de determinados autores Dos testemunhos textuais, das lições de determinados autores Ao longo da história Então, nós vamos ver A própria formação do chamado historicismo No século XIX A tentativa de compreender Cada época histórica Reduzindo-a a si mesma De alguma forma Ou, mais ainda A tentativa de compreender Um determinado fenômeno Uma determinada nação Uma determinada localidade A partir de elementos Fundamentalmente históricos Intranscendentes E fundados ali Numa certa dinâmica interna A história Como se a história tivesse Um motor autônomo De alguma maneira Bem, isto é algo que vem da filologia Também Nós temos esse critério História Que também, até hoje Por exemplo, você chega aqui Vocês são alunos Do Olavo E o Olavo Acho que, pelo menos em certo período Ele vivia dizendo Em artigos Sobretudo Um artigo famoso dele Quem é filósofo E quem não é Não, se entrou no assunto Você tem que dominar O status question Eu lembro que Isso era Ele o repetia tanto E tantas pessoas O repetiam isso Que em determinados períodos Já não aguentava mais ver ninguém Falar isso Mas, bem O que significa isso? Fazer o levantamento da questão É você compreender a história Da questão Até aquele ponto Que chegou até você É basicamente isso Isso pode nos parecer Óbvio agora Mas não era óbvio De maneira alguma Isso se tornou óbvio Na medida em que foi De certa forma Institucionalizado Nessa altura Do século XIX Com a vigência Desse critério Histórico De abordagem Dos problemas Que é Como eu disse Um segundo critério A par do critério Comparatista Um terceiro E último critério Importante Não digo que Sejam os únicos Que foram herdados Pelas ciências humanas Da filologia Mas são os que nos Interessam aqui Para a nossa discussão É um critério Que já está Digamos embutido No que eu vinha dizendo Que é um critério Linguístico Você quer compreender Um determinado Assunto Quer compreender Uma determinada Comunidade Bom, vamos fazer Um levantamento Linguístico Exaustivo Dos fenômenos Que nos interessam E vamos ver O que as línguas O que os giros De expressão O que Um determinado estilo O que As alterações De um texto Ao longo O que isso nos diz Ou seja A matéria Linguística Como base Da investigação E isso é tão É tão premente Se tornou tão forte Que é uma questão Fundamental Para nós Hoje é Quando estudamos É, tá, espera lá Mas, digamos Quão fidedigno É este texto Que estou estudando Quem o fixou De qual a sua procedência E assim por diante E, mas ainda Nós vimos Todo um desenvolvimento E autores bem curiosos Sobre esse aspecto Por exemplo Vou mencionar um Leo Schitzer Ou outro mais famoso Auerbach Que escreveu Nimes Vários Se não todos De vocês Conheçam Eram autores Que estavam ainda Naquela vizinhança Da filologia E da crítica Literária E que Faziam um tipo De exercício De compreensão De determinadas Épocas históricas De compreensão Da história De uma determinada Nação A partir de traços Linguísticos Que prevaleciam Num período E não prevaleciam Em outro Determinadas Estruturas Sintáticas Que existiam Num período Que foram Simplesmente Esquecidas Em outro E assim por diante Então esse critério Linguístico Ele é muito forte Na história Das humanidades Então veja o arco histórico Que estamos fazendo Aqui mais ou menos Daquele apreço Pelas letras Humanas Até o desenvolvimento Da filologia Moderna E a formação Das ciências Humanas E como E como na passagem Nessas sucessivas Etapas Foram Sendo explicitados E foram Se fortificando Princípios Como esse Que acabei De enumerar E comentar Um princípio Comparatista Um princípio histórico E o princípio Linguístico Ora O que acontece Isso é uma coisa Das mais curiosas Todos esses Dos fenômenos Mais curiosos Porque eu já me deparei Eu estudei essas coisas É o seguinte Gente como Ernest Renan No século XVIII Na Alemanha O famoso Importantíssimo Literato Que é lembrado A propósito De muitas coisas A propósito Por exemplo Da busca De um Jesus Histórico Autores Como Herder Digamos Um dos autores Que constituíram O espírito Nacional Do que veria Ser a Alemanha Moderna Um autor De fundamental Importância Da transição De um certo Classicismo Tipicamente Alemão Como está aqui Para o romantismo Bem Esses autores Em especial Herder Acabaram se apaixonando Por um tipo De especulação Que remontava As 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 controvérsias Entre católicos E protestantes No século XVI E XVII Que remontavam A especulações De alguns Neoplatônicos Do humanismo De Florença Gente ali Do círculo De Marcílio Fitino A cujo nome Devo retornar Daqui a pouco Bem Eles se interessaram Por um tipo De especulação De especulação Muito curioso Que é Que é o seguinte Ora Se você começa A estudar Tudo do ponto De vista histórico A buscar Remontar A determinada Origem A origem De um texto A origem De uma nação E essa é Uma preocupação Típica Que surge Naquele momento De maneira Que por exemplo Nós não teríamos Hoje Desenvolvimentos Posteriores Como Pela fixação Dos contos De fadas Dos irmãos Grimm Não fosse Esse tipo De esforço Os irmãos Grimm Eram filólogos Não fosse Esse tipo De esforço Para buscar As bases Os fundamentos Da nação Alemã E ali você Recolher o folclore Daquele país E dizer Olha Isso aqui Representa A essência Da Alemanha Etc Não fosse Esse tipo De esforço De olhar Para trás Não fosse A atenção Específica A língua Aos fenômenos Linguísticos Não fosse O emprego Do critério Comparatista Então A ver Semelhanças E dessemelhanças Entre fenômenos Sobretudo De ordem Linguística Não fosse Tudo isso Gente com o Herder Não teria Se feito A seguinte Pergunta Qual Língua Adão Falava No paraíso Essa é uma Pergunta muito Estranha Que sentido Faz essa Pergunta Qual a língua Falada por Adão No paraíso Você não tem Nenhum dogma De fé A respeito Você não tem Nenhuma Discussão Muito Encerrada Acerca disso Embora Acha Parte Da igreja Que Tradicionalmente Não Falava hebraico É coado Ali E tal Etc Até Um modo De escapar De treta Não quero mexer Com isso aí Deixo pra lá E tal Falava hebraico Falava antigamente Era isso Era a língua da fé Enfim Então Os caras Começam A buscar Qual seria A origem Comum Das línguas Particulares Que eles Estudavam Então Diziam Olha Evidentemente Não é o grego Evidentemente Não é o latim E a partir Da E para isso Importaria muito Por exemplo A constituição Da filologia Românica Quando Franz Dopp Publica Sua gramática Comparada Começa a estabelecer Ali um monte De correspondências Começa a se ver Ali um monte De De raízes E raízes Imaginárias Ou seja Olhava uma palavra Em uma língua Olhava outra palavra Em outra língua Uma terceira ali Então Opa Pera lá Todas essas palavras Participam do mesmo Campo semântico Todas têm A mesma raiz Então deve haver Uma palavra Anterior a elas Da qual elas são derivadas E elas herdaram Essa raiz Compreende? Então Isso começa a criar Todo um sistema Em busca De uma Orspraje Uma língua primitiva E Que se vê Que a princípio Muitos autores Veriam como O hebraico Mas Num movimento Digamos assim Quase oposto Do próprio Herder Aliás É muito curioso Que ele Por um lado Ele veja assim Não Era hebraico É uma língua Suficientemente complexa Que atende Digamos As necessidades Da comunicação Divina Os caras Estavam lá Falando Literalmente A língua de Deus Antes de haver A queda E Começar Todo esse Imbróglio Aqui Que é a história Humana E a torre De Babel Prosperar E cada Todo mundo Se desentender Hoje Etc Então Mas ele próprio Observa assim Não Mas Alguns elementos Ali na região Da Índia Que são muito Recoados Então ele chega A espetuar Que o rio Ganges Era o rio Que portava O paraíso Então assim O rio Ganges Portava o paraíso Do lado do rio Ganges As pessoas falavam hebraico São as coisas curiosas E É É Bom Isso teria uma Tradição vasta Então Gente como É Partindo de Heller Passando por Max Miller Que tem muita importância Na discussão Desses assuntos Franz Bopp E vários outros Que não convém aqui Refazer os Os meandros Da discussão Mas sim pegar Aqui a A síntese Da coisa Muitos autores Começariam A especular Acerca da Origem Digamos Da própria Linguagem A origem De uma maneira Geral Da expressividade Humana E Rapidamente Se desenvolveria Um apreço Muito grande Pelo Sânscrito O estudo Dos textos Védicos Prosperou Muito Nesse período Ali Do século XIX E Começaram a ver Que o sânscrito Tinha Muitas raízes Que pareciam Bem mais Primitivas Do que Outras línguas Do que Digamos O próprio Hebraico Então Começou a se estabelecer Ali uma espécie De dualidade Entre Arianos Que seria Os Indo-europeus Do maneira Geral Como falamos Até hoje O Tecnico Vingou Só na Alemanha Que se não me engano Que até hoje Se utiliza Indogermânicos Mas alguns autores Achavam isso Já na época Absurdo Mas a gente Não está discutindo Nacionalidade Então Que diabos Enfiar Germânico No meio Isso não diz nada Mas Enfim Então até hoje Falamos Em mitologia Indo-europeia Em língua Indo-europeia Ou seja Uma espécie De arcabouço Comum Primitivo Do qual Seriam derivados As culturas Que conhecemos Mais remotamente Na antiguidade Então começa A haver Essa dualidade Arianos Por um lado E semitas De outro É claro Que semita Não é apenas Judeu Abrange um Por exemplo Muçulmanos Muitos Muçulmanos São semitas Mas enfim Começa a haver Uma identificação Também De Semita Exclusivamente Com Judeu Então Ora Essa Especulação Começa a ir No rumo De que O ariano O indo-europeu É o cara Ligado Aos aspectos Solares Da existência É o cara Ligado A criatividade É o cara Ligado A ciências A grande Poesia E assim por diante Ao passo que O semita É o cara Ligado É o cara Que Historicamente Comparado Com O indo-europeu Era um cara Mais fixo Não considerar Diáspora Porque ele Posterior Que é outra coisa Do judeu Por outros motivos Mas era um cara Relativamente fixo Era uma mentalidade Mais acomodada Muitos autores Chegavam a falar Até numa espécie De mentalidade Feminina Para indicar Que seria pouco Pujante Comparado Ao Ariano E Por volta Da década De 1870 Isso daí Já Já Extrapolaria Todo o campo Da investigação Linguística Todo o campo Da filologia Para a psicologia Das nações E de uma maneira geral O emprego Dessa psicologia Na proposição De políticas Esse trajeto Que eu estou Desfazendo Aqui Estou aqui Remontando Com vocês Ele foi muito bem estudado Pelo historiador francês Maurice Holandain Holandain E ele nota Com toda clareza Que nessas discussões Filológicas Acerca Qual era A língua primitiva Falada Pela humanidade Ou mesmo Falada No paraíso Bom Aí estão As raízes Do racismo Moderno E especificamente Do antissemitismo Militante Que levaria Aquilo que veríamos Na Alemanha nazista Em outras partes Do mundo Pois bem Esse é um detalhe Que interessa Pelo que ele tem De surpreendente Não detalhe apenas A gente chega Por exemplo Existe um discurso Muito comum Hoje Muito comum Assim Nos meios De críticos Da modernidade Quer dizer o seguinte A matemática A física As ciências Na natureza De uma maneira geral Elas foram Cada vez mais Investidas De papéis Vamos dizer Cada vez mais Se tornaram Administradoras Da sociedade Ou seja Se passa a gerir Quase que Algoritmicamente A sociedade E Todos esses Desenvolvimentos Sobretudo Os desenvolvimentos Bélicos Os desenvolvimentos De aparato Estatal Tem a sua Raiz Nessas Ciências De forma Tal Que os Totalitarismos Do século XX Não teriam sido Possíveis Ser o desenvolvimento Dessa ciência Pois bem Tem muitas coisas De verdade Embora haja um monte De saltos Que não fazem Muito sentido Mas Não é o local De tratar disso Mas aí se esquece Também Que a chamada Ciências humanas A gente que já Desgostava Estão sim Também Na raiz De muitas Dessas Desgraças Como é o caso Da mãe Das ciências Humanas Como nós Hoje Compreendemos A filologia Que está Como mostra o Alandê Na raiz Dos totalitarismos Raciais Também Do século XX Sem você Especular Qual era A origem Das línguas Humanas Sem você Especular Que os arianos Estariam ligados A essa origem E que teriam Uma superioridade Intelectual Natural Genética Frente a outros Povos Por conta disso Sem isso Não existiria Hitler Impossível Isso foi obra De matemática De físico De biólogo Não, isso foi obra De crítico literário De linguista De filólogo De gente que depois Extrapolava As suas especulações Para outras áreas Do saber E mesmo Da ação política Pois bem Mas Isso é Como eu disse É interessante E nos interessa Me interessa Mas Para efeitos De Da exposição Presente O que eu queria Chamar a atenção Era algo Que o próprio Ferdinand de Soussi O fundador Da linguista Como nós Hoje já entendemos Ele Numa recordação De seus tempos De estudante Ainda Da década De 1870 1880 Ele se referindo Aos seus mestres Ele chega e diz Rapaz No fundo No fundo Nas especulações Desses caras Ao buscar Ali A língua primitiva No fundo Está o que? Um procedimento Idealizador Que se coloca ali Como a meta Se bota ali Na própria teleologia No sentido De toda a investigação Intelectual Quando o cara Está buscando Digamos ali Essa primeira língua O que Como nós Associa O que ele está fazendo É buscar De certa maneira Uma espécie De humanidade Ainda pura Com uma língua Absolutamente Significativa E havia várias Especulações Nesse sentido Que por exemplo Na própria tradição Talmudica Cabalística Etc Você tem Essa noção Muito clara De que nenhuma Letra sequer É gratuita Nas escrituras E que aquilo ali Tem correspondências Da numerologia A astrologia Mais extraordinárias Pois bem Então da mesma Falsicada Imaginava Bom Uma língua Como essa Primitiva Uma língua Que seria Por exemplo Falada no paraíso Ela era completa E plenamente Significativa Ela era pura luz Tudo nela era sentido E o que é Perto disso A nossa existência Hoje E o que é Perto disso As línguas Que falamos Hoje Então supunham Uma humanidade Ideal Só que Percebam aqui O pulo do gato A diferença Essa humanidade ideal Ela não existiria Na eternidade Ela não existiria Num patamar Simbólico Como muitos Dos padres Da igreja Interpretavam Né Esses primeiros Capítulos Do livro do Gênesis Não Eles situam Na própria História humana Essa comunidade Ideal Que falava Uma língua ideal Né Ora O que Estava Já muito Presente Ali Era A própria O Vício Como noto Souci Idealizante Que depois Seria simplesmente Projetado No futuro Então Em vez de olhar Idealizações No passado E muitos Desses autores Eram autores Que hoje Nós chamaríamos Vamos ver Assim De retrógrados Ou reacionários Ou Quem sabe Conservadores Muito daquilo Que eles viram No passado Começou-se depois A projetar No futuro Não Nós temos De recuperar Isso Nós temos De recuperar Isso que nos Foi tirado E Todo O arsenal Da pesquisa Erudita Moderna Seguindo esses Três princípios Que comentei A pouco Com vocês Começa a ser Colocado Assim Para trabalhar Em busca Disso Vocês Vão notar Poder notar Que O pensamento Ideológico Moderno São as mais Diversas vertentes Digamos Uma vertente Mais romântica Ou nacionalista Como notamos Desde o século XIX E que vamos notar Ainda nos fascismos Do século XX Ou uma vertente Mais explicitamente Socialista Revolucionária Em sentido Estrito O que nós temos Ali sempre É a suposição De que Se vai alcançar Uma certa Idealização Que muitos autores Remetem A um passado Isso é muito claro No caso Dos fascismos O discurso Vamos recuperar Tal coisa Etc Pois bem Esse é Mais ou menos A corte de facão A história Muito geral De como Uma série de elementos Da sensibilidade Contemporânea Uma série De vícios Idealizantes Derivam De uma complexa História Da Do próprio estabelecimento Das ferramentas De tudo De que hoje Todos nós Lançamos mão Veja Falar essas coisas Não significa Ah tá bom Então amanhã A gente não vai mais Ler livros de história Vamos desenvolver Um outro método O método histórico É uma porcaria Se a gente continuar Fazendo isso Daqui a dois séculos A gente vai estar Matando todo mundo De novo Quer dizer Já estamos Mas enfim Não Não se trata disso Trata-se Antes de mais nada Ter uma visão clara De onde se está De que Fenômenos históricos Em geral Se vistos De uma maneira Mais ou menos Correta Eles trazem Em geral Essa marca De confusão De que Nada é puramente Benéfico Nem tudo É puramente Maléfico Então nós Trazemos Em nossas ciências Mesmo Na ciência Praticada Por grandes autores Das ciências humanas Nós trazemos Esses germes Essas Vamos dizer Essas tentações Eruditas Vocês vacilaram E vão Claro Você começa a pensar Igual Sim Mas qual era Língua do paraíso Ou algum outro Tipo de especulação Que traduz Esse mesmo Tipo de Impulso Né E isso Reflete E aí eu passo A outra ponta Do que Teria para comentar Com vocês Outro Reflete Um certo Impulso Francamente Melancólico Ou até mesmo Depressivo Que a intelectualidade Moderna Passou A cultivar Por exemplo Quem assistir As minhas aulas Sobre o falso De gueto Que não são Só sobre o falso De gueto Mas uma tentativa De rever De reler A história Dos últimos séculos A partir do falso De gueto Verá que eu começo Por apontar Uma certa dinâmica Que surge E se manifesta Sobretudo na primeira parte Do poema E os estudiosos De uma maneira geral Chamam de A tragédia Do erudito A parte Que se encerra Com Congrete Em desgraça Tendo matado O próprio filho Que tivera Com o falso Etc Que é o seguinte Falso Ora se exalta Isso aqui Já não é Digamos Algo pacífico Na crítica Algo que eu estou De vivo Algo que eu Defendo Lá nessas Fausto Oscila Entre uma Exaltação Extrema Acerca de si próprio Acerca das potencialidades Humanas Que ele Que ele se serve E uma depressão Terrível Acerca Do que ele De fato Alcança Ao empregar Essas faculdades Então por exemplo Em determinado Ponto Fausto Se diz Um entre os Deuses Em determinado Ponto Fausto diz Buscar uma luz Mais alta Que a dos Efra Efrigélios Mas em outro Mas em outro ponto Fausto Se diz Um entre os Vermes Que rastejam Entre o mundo Fausto se diz Absolutamente Indigno De qualquer tipo De conhecimento E fica ali Absolutamente Arrasado Naquele Quarto Absolutamente Fechado Do qual mal Entra a luz Todo empoeirado Como um rato Verdadeiramente Como um rato Mephistófeles O diabo Que o auxilia Com o qual Ele faz uma aposta Chega Várias vezes A esfregar Isso na cara dele Isso não parece Uma coisa tão óbvia Que me choca O fato De isso não ser notado Com muita recorrência Na Digamos assim Na tradição Interpretativa Do poema Mephistófeles Joga na cara dele Várias vezes Sobretudo Por exemplo Quando ele se retira Ele já está ali No seu Já iniciou O seu caso Com Margarida Ele está Ele se retira Por assim dizer De casa Afasta-se No campo E se enfia Numa gruta E Mephistófeles Chega Pô, tu é ajudado É isso Ficar que nem um morcego Enfiava Numa gruta Chorando As tuas Misérias Intelectuais Então assim O O Intelectual Faustico O tipo De erudito Como é o Fausto Ali mostrado E ele é Pintado Com todas As tintas De um Típico Humanista De um Típico Intelectual Do século Dezesseis Que transitava Entre A alquimia Os estudos Históricos A astrologia E a teologia Ele é Exatamente Isso Ele É É mostrado Ele é assinalado Com a marca Da melancolia E Mais ainda Alguém que se Comprasse Em ser um Melancólico Se não mesmo Depressivo E Isso é algo Absolutamente Inédito Olha A imagem Do gênio Como sendo Uma pessoa Absolutamente Torturada Uma pessoa Que nossa Cuja vida Tem de ser Uma absoluta Desgraça Etc Ela não tem Nada de pacífica Nada de De pronto Aceite Em outras Épocas Históricas Isso é algo Que começa A se acentuar Na modernidade Até chegar A um tipo Como o Fausto Que Sobretudo Nessa primeira Parte do poema É a própria Imagem Do intelectual Atormentado Isso O qual traduz Nessa dor A própria Dificuldade Que O indivíduo De uma maneira Geral Em especial O intelectual Começa a ter Para conhecer Passa-se A crer De alguma maneira Que o conhecimento É algo De saída Obstaculizado Que você tem Que sofrer muito Você tem que fazer Muito esforço Para remover Os obstáculos E chegar A algum conhecimento De fato E Isso não É Não era coisa Antes Geralmente Vista como Normal Mas quando Nós temos Uma Fixação De uma figura Como essa Por Goethe É porque ela já Estava absolutamente Normalizada E O Fausto Ao buscar Essa Existência Absolutamente Idealizada Ele chegará Na segunda parte Do Paulino A se casar Com Helena De Troia Ou seja Ele vai até O chamado Reino das Mães Que é como se fosse Digamos O reino Prototípico Das formas Ideais Da cultura europeia E de lá Por artes mágicas Traz Helena A corporifica Junto dele No momento histórico Dele Que se torna Confuso Porque ele agora Ele surge como Um cavaleiro medieval Que está unido A Helena de Troia O castelo Do marido dela Menelau Fica atrás Do castelo de Fausto Então Essa superposição De épocas E Então Ele está na busca Dessa beleza Absolutamente Idealizada E impossível Ele está em busca Dessa fonte Primeva Daí seu mergulho No reino Das mães Para de lá Trazer Helena Como essa figura Que simboliza Tudo que há de mais belo E sublime Na antiguidade E não há Na época de Fausto Ele 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 bem Ele se atira Tudo isso Para De alguma maneira Perder tudo isso Pois em determinado momento Helena Como um ser Fantasmagórico Irá apenas se desfazer O filho Que ele tem Eufório Irá Também morrer Então Os frutos Dessa união Fantástica Nos sugere Goethe Com essa associação De imagens São frutos Vãos Frutos Absolutamente Insignificantes Que testemunham Por um lado A angústia A depressão Desse intelectual E por outro Frente a essa depressão A busca de algo Absolutamente idealizado Ao ponto de se buscar A própria irrealidade Tal como Os nossos filólogos Do século XVIII Do século XIX Buscariam Justamente Essa terra Absolutamente idealizada Do reino linguístico Puro Da língua Absolutamente Inconsporcada Aquela que Se duvidasse O próprio Deus falava Língua que Deus falava Com a dela É o mesmo Tipo de idealização E isso Sugere que É possível Ver ao longo Da história Da modernidade Uma Justificação Cada vez Mais explícita Do Spleen Dessa 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 coloração Meio Meio triste Da ambiência Intelectual De toda Pessoa Que se dedica A uma atividade Criativa Ou de pesquisa A investigação Vamos dizer Cultural De maneira Ampla E Bem Isso se daria Com A A Assunção Com A própria Proposição Do temperamento Melancólico Como algo Próprio Inevitável De todo aquele Que se dedica A atividade Intelectual Seria muito longo Aqui refazer Essa história Primeiro que são Coisas muito distintas Historicamente Não havia A princípio Uma confluência Entre A astrologia Na antiguidade E a doutrina Dos humores Do qual Se derivariam Os quatro temperamentos Que é um assunto Que não me interessa Discutir aqui Eu vou Centrar apenas Nessa questão Da correspondência Entre Saturno E o temperamento Melancólico Essa união Ela não era Absolutamente Comum Mas ela começa A aparecer Com mais Recorrência A partir Do século II Mais ou menos Nessa altura histórica Começa Os astrólogos Começam a ter Aquelas Tabelas De correspondência Diziam assim Fulano de tal Que está Sob tal signo Ele tende A ter tal tipo De doença Ele tende A se dedicar A tal tipo De profissão Ele tende Até mesmo A morrer De determinada forma Então por exemplo Do ponto de vista Do cara Que estava Sob o signo De Saturno Ele estava Sob uma Ambiguidade Fundamental Saturno Ao que tudo Indica É um Deus que Precede De muito A cultura Clássica Grega No caso Sob a forma De cronos Já que Saturno É obviamente Seu nome Latino Ele precederia O panteão Olímpico E por isso Ele é posto Até como Pai desse panteão Pai de Zeus E companhia Ele seria identificado Ele era identificado De alguma forma Como Deus Da fertilidade Fertilidade dos campos Eu quero dizer E seria identificado Assim Ao Deus Itálico A lavoura A lavoura Também Da colheita Que era Júpiter Daí a confusão A superposição Entre um e outro E daí As várias Representações Que se faria Até o renascimento Com muita frequência De Júpiter Como um velho Campônio Como um agricultor Alguém que está na lavoura Porque é ligado A terra Mas também Por uma outra Série de associações Saturno Teria a ser ligado Às águas Havia Várias Remissões De Saturno Na antiguidade Como Um Deus Tutelado As águas Forças dos rios Forças dos mares E certo Então Havia Uma Uma espécie De duplicidade Muito marcada Em Saturno Se comparado Às representações Que se faziam De outros deuses Então Muito rapidamente Uma série de Associações Se estabeleceriam Tanto como Saturno Sendo O Deus Isso já Quando há Essa fusão Com O sistema Da astrologia Como Deus Que está Relacionado Às coisas Mais altas Como é também O planeta Que está Mais afastado Nesse sentido Seria o planeta Mais alto Então estaria ligado Às faculdades Intelectuais Mais altas E por isso Seria Digamos Alguém Que favorecesse As pessoas As pessoas De prática Intelectual Prática Mais explicitamente Espiritual Mas também Há muitas Há várias Figurações De Saturno Como Um rei Que foi destronado Como um exilado Como alguém Que mora Nos confins Da terra Se não Até mesmo Embaixo Da terra Embaixo Do tártaro Então ele Ao mesmo tempo É colocado Como o Deus Dos Aspectos Mais Quitônicos Dos aspectos Mais sombrios Da vida humana E daí A tristeza Que acompanha Sua figura Etc Isso aqui Olha Veja bem Estou fazendo aqui Um apanhado Muito grosseiro Até chegar A ver Essas correspondências Por volta Do século 2 3 De maneira Já mais Sistematizada Muita água Correu Enfim Estou fazendo aqui Um percurso Muito Aéreo E pois bem A partir Desse cabedal De referências Que verdadeiros Magos Neoplatônicos Filósofos Neoplatônicos Na altura Do Renascimento Justamente As figuras Mais Basilares E sintomáticas Do movimento Humanista Bem É justamente Esse aspecto Saturnino Que os caras Começam a valorizar Sobretudo Marcílio Fitino Que eu havia mencionado Minutos atrás Fitino É o mais célebre Dos neoplatônicos Daquele período Autor da teologia Platônica Tradutor de Platão Tradutor de Plotino Um verdadeiro É 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 Naturais Então Que não eram Desligadas Do que hoje Chamaríamos de É De magia Que ele via Possivelmente Como uma extensão Da teologia É Pois bem É Ele escreveria Uma obra chamada Três livros Sobre a vida Data É É Do fim do século XV É Se não me engano 1487 Alguma coisa assim É No qual Ele É Tomaria Todo esse Caudal Astrológico E Enunciaria Com todas As letras Que A Pessoa Que nasce Sob o signo De Saturno É Geralmente A pessoa Intelectualmente Mais apta Que no entanto Irá padecer As desgraças Ligadas A Saturno Então assim Ele é o cara Ele é justamente Assim A A A A O cara será A imagem do Fausto Ele por um lado Está fadado A alcançar As coisas Mais elevadas A buscá-las A se pretender Capaz de alcançá-las E por outro Está fadado A dar com A cara Na realidade E aí Deprimir-se Ficar cabisbaixo Descredir Suas capacidades Etc Né É Marcílio Fittino Teorizaria Que esse É o destino Não só De Dos filhos De Saturno Né Como de qualquer Pessoa Que mesmo Não sendo Filha dele Por sua Carta Astrológica Mas qualquer Pessoa Que se dedique Às artes Se dedique Por exemplo À música Se dedique É É É É Os estudos Filosóficos Ao fazê-lo Estará caindo Sob a influência De Saturno Né Então A história Né Veja bem O modo Como Vários Humanistas Em especial Marcílio Fittino Viriam A perceber É A sua Vocação Intelectual Né Era Um Era o Aceite De uma Sagrada Missão Porém Uma missão Desgraçada Uma missão Que Lhes Emporia Iria Lhes Impor Uma 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 Não 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 tem Nada a ver Repito Com O que Seria Um Modo Natural De Sentir As Coisas Você Pode procurar Na Antiguidade Você Poderia Ter Um Outro falando A Respeito Apontando As Dificuldades Naturais Aqueles Que se Dedicam A Pesquisa Erudita Etc Etc Filosofia Mas não Havia Uma Crença Disseminada E Menos Ainda Uma Teorização Acabada Que Fosse Partilhada Por Muitos De Que As Coisas São Irrecorrivelmente Assim Isso Não Isso Denota Uma Espécie De Nova Época De Nova Época Do Intelectual E Que É O Cara Que De Alguma Maneira Por Buscar Uma Idealização Extremamente Elevada Como Fausto Na Suelena De Troia Que Ele Tenta Resgatar O Passado Como Os Nossos Filólogos A Buscar A Língua Do Paraíso Justamente Por Fazer Dar Com A Cara Na Realidade E Despenca Sobre Si Mesmo Ele Não Consegue De Certa Forma Suportar O Fado Do Fracasso Esse É Um Dos Elementos Que Eu Viria Descrever Em Minhas Aulas Sobre Projeto Humanista É Como Uma Nova Aposta De Pascal Que Falando Aqui De Maneira Muito Resumida É Uma Espécie De Aposta No Ato Do Conhecimento Sem Confiar Mais No Sentido Do Conhecimento Como Se O Conhecimento Devesse Ser Buscado Simplesmente Porque É O Conhecimento Etc Etc Mas O Sentido A Destinação Do Conhecimento Ela Não É Pensada Mais De Maneira Imediata Ela Não É Considerada Mais De Pronto Então Da Mesma Forma Isso É O que Você Vai Sentir Em Muitos Intelectuais Desse Período Esses Caras Da Mesma Forma Eles De Certa Maneira Apostam Nessa Vida De Estudos Apostam Nessa Erudição Apostam Na Busca Dessa Idealização Suprema Mas Lhes Falta O Gozo Fundamental Do Sentido Daquilo E Por Isso Se Instaura Essa Espécie De Ambiência Penumbrosa Essa Coisa Sorumbática Essa Oh Meu Deus Eu Sou Infeliz Que Busca O Conhecimento E Não Consigo E Etc Etc Né Então Isso Que Designo A Nova Aposta De Pascal Bom Tem Outros Elementos Que Não Daria Para Tratar Aqui Eu Estou Mencionando Que Não Poderia Deixar Mencionar Tenta Dar Conta Mais Ou Menos Desse Fenômeno Bom Eu Sei que Fiz Aqui Vários Trajetos Entrecortados De Modo A Mostrar Uma Certa Unidade Do Desenvolvimento Da Tradição Humanista Da Filologia Moderna Das Ciências Humanas Contemporâneas E Paralelo Desenvolvimento Já Falando Aqui Mais Ao Fim De Uma Certa Percepção De Qual Seja O Intelectual De Uma Certa Ambiencia Interna A Cabeça Do Intelectual Um Certo Estado De Espírito E Essas Duas Coisas Confluem A Altura Histórica Mais ou Menos Ali Do Século XVI Ao Século XVIII Quando a Coisa Começa A ser Explicitada Começa A ser Formulada De Maneira Claro A Ponto Tal Que Temos Um Nós Notamos Um Caráter Absolutamente Novo Nas Criações Intelectuais Realizadas Nesse Período E Essas Características Bem Elas Dizem Me Parece Dizer E Ao Fundo E Ao Cerno Do Que Seria O Humanismo Que Eu Prefiro Por Outro Motivo Projeto Humanista Então Espero Que A Exposição Desse Trajeto Tenha Sido Suficiente Para Lhes Propor Alguns Elementos Fundamentais Sobre Humanismo Entendido De Uma Maneira Geral E Ao Mesmo Tempo Tenha Servido Para Lhes Dar Algumas Indicações Dos Temas Que Me Interessam Dessa História